Senhor Presidente, Humberto Coutinho, demais deputados, membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, TV e Assembleia. Subo esta tribuna com um objetivo extremamente preocupante o que estará acontecendo em Chapadinha, uma cidade com mais de 80 mil habitantes, que está com uma falência completa do sistema de abastecimento d'água. O meu objetivo é pedir, é solicitar o apoio dos nobres colegas e colegas deputados para que a gente possa encontrar uma solução urgente na solução a curto prazo do problema de abastecimento d'água de Chapadinha, visto que o sistema Itamacaoca, que abastece a cidade, está totalmente, 100% seco. E hoje, só existe um poço artesiano com 40 metros cúbicos de vazão, alimentando uma ou outra rua. É necessário que tenha-se sensibilidade. E é por isso que eu estou socializando este problema de Chapadinha, que é grave, e que nesse momento a população cogita até de direito à greve ao não pagamento de contas. E, enfim, é chegado a hora de ter mais celeridade no projeto que tem em Chapadinha, de mais de 17 milhões de reais, para resolver este problema, que caminha a passos de tartaruga e que tem apenas um poço, dois poços perfurados, sendo que um não está funcionando por falta de uma bomba. E esse projeto prevê mais dois poços artesianos, que irá, com certeza, minimizar o sofrimento daquela comunidade. Quero aqui, através da TV Assembleia, levar aos meus correligionários total apoio deste deputado, que já por diversas vezes me dirigia a CAEMA, me dirigia a setores do governo, com o objetivo de solucionar este problema, que, a meu ver, é um problema que tem solução através da colocação em prática destes quatro poços artesianos. Portanto, gostaria do apoio desta bancada, desta Assembleia, que nos ajudem a resolver, a pressionar, a pedir às autoridades governamentais, em específico, a CAEMA e ao governo, que dê mais celeridade ao projeto que ora estar em funcionamento naquela cidade. Era só isso que tinha a falar, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.